Música Konichiwa, está no ar mais uma edição do Tóquio Todo Dia, nosso boletim diário com um resumo da participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos. No sétimo dia de competição aconteceu de tudo um pouco. Começando pelo atletismo com Yeltsin Jacques, que na prova dos 1500 metros masculino da classe T11, dominou completamente a corrida, chegando em primeiro lugar e conquistando mais uma medalha de ouro, a segunda dele nesses jogos. Foi a centésima medalha de ouro do Brasil na história das Paralimpíadas. Na prova de lançamento de dardo feminino da classe F56, Raíssa Machado bateu o recorde das Américas ao fazer 24 metros e 39 centímetros, o que garantiu a prata para o Brasil. Nos 400 metros feminino da classe T20, Jardênia Barbosa, de apenas 17 anos, surpreendeu a todos e chegou na terceira posição e conquistou o bronze com um tempo de 57 segundos e 43 centésimos. Foi a melhor marca da brasileira nessa prova. E na prova mais esperada da noite, os 100 metros feminino da classe T11, Jerusa Geber e Talita Simplicio eram favoritas à conquista de medalha. Mas as duas tiveram problemas com a cordinha, que liga a atleta ao guia. Jerusa abandonou a prova logo após a largada. E Talita Simplicio chegou a cruzar a linha de chegada em terceiro lugar. Mas a cordinha acabou se soltando e ela também foi desclassificada. Já na natação, na prova dos 100 metros nado livre feminino da classe S12, Maria Carolina Santiago faturou sua segunda medalha de ouro em Tóquio, a completar a prova com um tempo de 59 segundos e um centésimo. Na final dos 200 metros medley masculino da classe SM14, Gabriel Bandeira passou boa parte da prova em quarto lugar. Mas nos últimos 50 metros fez uma recuperação incrível, terminando na segunda colocação, com um tempo de 2 minutos, 9 segundos e 56 centésimos. Essa é a quarta medalha de Gabriel Bandeira aqui em Tóquio. No 100 metros nado livre feminino da classe S9, Mariana Ribeiro chegou em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. ao fazer o tempo de 1 minuto, 3 segundos e 39 centésimos. E fechando o dia da natação, tivemos a final do revezamento 4 por 100 metros nado livre. Wendel Belarmino, Douglas Matera, Lucilene da Silva e Maria Carolina Santiago fizeram o tempo de 3 minutos, 54 segundos e 95 centésimos para ficar com a medalha de praça. No golbol masculino, o Brasil enfrentou a Turquia em partida válida pelas quartas de final e venceu por 9 a 4. Na semifinal, a seleção brasileira encara a Lituânia. Na bocha, Maciel Santos e José Carlos Chagas perderam suas partidas válidas pela semifinal e vão disputar o bronze. Maciel enfrenta o tailandês Voravut Saigampa e José Carlos em caro português André Ramos. Com as conquistas de hoje, o Brasil soma 42 pódios, sendo 14 medalhas de ouro, 11 de prata e 17 de bronze. O Tóquio Todo Dia fica por aqui. Amanhã tem mais. Sayonara! O Tóquio Todo Dia fica por aqui.